Sem dar um gritão! Boa noite, Caicó! Chama! Ah, meu Deus! Fecha esse casaco De jeito nenhum Canta, Gagá! Prazer imenso Tá aqui de volta, Caicó, com meus irmãos no ar estilizado E aí, sai a rota A vontade Tanta, meus regras, vai! Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa virar relaxo Demorava apaga o fogo Porque você não olha nos meus olhos Se eu vejo não tem o mesmo sabor Seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e dei ligue ao som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o erro seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer felizes O que pude Mas o que morar é que o jantarinho Atenção, pedacinho do céu Jogando no céu Pro lado Pro outro Descita Se vai embora Se vai me respeitar Como marido Que desse jeito Eu não tô aguentando Descita E pare de uma vez Com esse delírio Talvez você precisa usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo É o meu meu cacão de ferro O nome dele é Luiz Alcoxia Se a festa de Santana de Ferro é de nós depois, meu Deus O ator Ator, compositor Influenciador Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer felizes o que pude Mas fui incomodado É que se mude Quem aqui já tava Abelicaicó Levanta a bebida Levanta o corpo E canta aí Vamos nós Descita Se vai embora Ou fica comigo O que é isso? Coisa linda, gente Descita Desse jeito Eu não tô aguentando Descita E pare de uma vez Esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o qual Ainda te amo Nenhuma carta pra lembrar É diferente de tudo E aí A Bim e Caicó É magonçosa E aí A Bim e Caicó É magonçosa E aí A bim e Caicó A bim e Caicó É magonçosa E aí Aquela parte E aí 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 Quantas vezes Estendendo é fulau Hehehe O filho de cremosinho E deixou Vai geral Fale agora Fale agora Joga a mãozinha no céu De um lado pro outro Só pra vocês Vai E aí Esse é meu magro Ah Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Bora, Júnior, por favor E aí Grande amor Cê cira no Brasil Diga pra mim Onde está Tira o CD E diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão É tudo no vivo E aí Eu não pude imaginar Ele agora vai ser mago novamente Que você pudesse me deixar E aí Foram sonhos tão bonitos Eu sonhei Em teu colo Que apertava o seu corpo Sem dançar E aí E aí Meu grande amor Vai 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 Diga pra mim Diga pra mim E aí Vai Seu Bandeira O pastor Boa Cadê a bolsinha pra cima? Atenção, Caicó, tem que ser geral pra ficar bonito. Tchau, tchau, tchau. Pro lado, joga. Pra lá, pra cá. Tá bonito, tá bonito. Olha você aí, ó. Isso. Tu não me sai da mente, mas brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor. Sentando pessoas com uma roida abadido dizer, não para, não para. O gemendo com uma roida manhoso. É pra geral, pra derrubar, mas eu tô gostando de deixar lá. Derruba tudo. Tá desabada despeirado vai deixar lá. É puxão de cabelo é pra com a raba. Eu tô com saudade joga pro Negozézio, canta tudo. Oh, baby. Teu gelo tá grudado no meu cobertor, tu não me sai da mente, não. Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor. Tô sentado gostoso com uma roida abadido dizendo, não para, não para. Tô gemendo com uma roida manhoso. Eu vou para a banda e cair com o clã da meada, senhora. Eu tô com saudade de meia, que chama de safada despeirado doido e suado é puxão de cabelo é pra com a raba. Eu tô com saudade de meia, deixa louco de beijar tua boca chama de safada despeirado nós dois suado é puxão de cabelo é pra com a raba. Alô, chefe, tem asarrô, chefe, asarrô. Tô precisando, viu? É diferente de tudo. Atenção, atenção daí, ó. Quem tem orgulho de ser nordestino e joga a mão no céu e não gritamos, hein? A galera do interior. Ai, meu Deus, chefe. Vá, gira, acendeu. Alô, currais novos. Alô, jucurutu. Direto do Campeão Grande. O máximo de história. Galera do meu jardim, o centro do meu abraço. Ai, meu cremozinho. Chama! E vem me duvido à vontade, aqui é o interior. Terra de gente bonita que tem o seu valor. A gente não tem besteira, nós chama na pressão, um favor. Amendo só no paredão Tem vindo de garrota Ei, que bonita Tem o seu valor A gente não tem vestida Nós chegamos na pressão O forró da Caicão Amendo só no paredão E a galera de Caicão Que receita meu povo A galera do interior É foda Fora do sul A galera do interior Receita meu povo Que veio da nossa galera do interior Bora, toma cana Aqui pra curtir não É a vontade da igreja É a culpa É a culpa É o Rodrigo Moreno Alô Rodrigo, abraço, irmão Permito, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor A gente não tem besteira Vai, vai, vai O sul, o sul A gente não tem besteira É a mente, sai É a mente, sai E bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior E terra de gente bonita Que tem seu valor A gente não tem besteira Nós chegamos na pressão Galera do interior Galera do interior É a galera do interior É a galera do interior É a galera do interior Bora, toma cana Aqui na curtir não João Paulo, Gena Gena, goela João Paulo, do meio Estourado Lá, do meio Para favor Gela, goela João Paulo Quem gostou da uma vaia pra nós aí anta meu raiz 5 na manhã e eu aqui na saca e a maior voz entrou quem prestar por quem não presta vai meu xarão a pessoa tão rindo vamos cantar, vem covardeci meu coração que não me deixa te esquecer eu entro em outra relação só pra fazer alguém sofrer se eu tô me apegando aí você liga só pra bagunçar minha vida, isso você sabe né é você, milagre pra vocês também sim carrega e do por quem prestar por quem não prestar por quem prestar por quem não prestar se tudo é o lanche e o seu me perda Tocando quem vai dar o senhor na festa E chega a gestão e é o contrário especial Rasmim que chegou, Rasmim que chegou Jovem do que chegou Meu rapido que o João tiver é que não deu pra eu estar Com o ar desse meu coração Que não me deixou de esquecer Eu entro em outra relação Só pra fazer alguém resolver E se eu tô me apegando Aí você liga só pra bagunçar minha vida E se você sair a minha ideia É você me usar e eu usar alguém Pube no braço Nessa cama fazendo Caralho Tocando quem beijar porque não presta Tocando quem beijar porque não presta Cinco da manhã e ela tem que cair com a força na festa Clube do bagaço Tocando quem beijar porque não presta Tocando quem beijar porque não presta Cinco da manhã e ela tem que cair com a força na festa O piano mais estourado desse Brasil Tocando quem beijar porque não tem que cair com a força na festa Eu sigo cego e feliz Querendo te encontrar Pra conversar Pra te convencer Pra te confessar Eu quero só você Não esqueci seu nome, seu gosto, sua voz Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz Você passou no círculo lá pela praia do Lenon Corria atrás tarde demais, perdi a condição Pra te conversar Pra te conversar Te convencer Pra te confessar Que quero só você Vai Sei que isso não tem importância Pra você não faz sentido Ai meu Zé Mas a noite aumenta a distância Me perdi no seu caminho Me encontrei falando sozinho Sigo sempre sem destino Pra te encontrar Pra conversar Que convencer Me conversar Eu quero só você Com agradecer Eu quero só você Eu quero só você Luiz Luiz Eu quero só você Eu quero só você Direto de Caicó, no meu Rio Grande do Norte, é mais gostoso Essa vale a vontade, o velho mais abusado do Brasil Quem sabe ainda sou uma garotinha Esperando o homem por na escola, sozinha Sentado com minhas meias, três, quatro Rezando baixo pelos cantos, por ser uma menina má Quem sabe o príncipe virou um chato Que vive dando no meu saco Quem sabe a vida não sonhar Agora o sonho de vocês, sonho de vocês Eu só peço a... Rodrigo Loureiro Que coisa linda Não, 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 não Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Pobeira não viver a realidade E eu ainda tenho a tarde inteira Na rua Eu toco o cheque Mundo a planta de lugar Eu sou poeta e não aprendi a amar E não me enche o meu carro E tomo meu fleque E ainda tenho tempo pra cantar Vai, canta! Eu só peço a Deus Um pouco de manada Eu sou criança Que não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar De camarote a amar Eu sou poeta e não aprendi 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 a amar Dirijo meu carro e tomo meu bileque E ainda tenho tempo pra cantar, pra cantar Eu só peço a Deus, um pouco de malandrar Eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta, não aprendi a amar Eu sou poeta, não aprendi a amar Quem sabe ainda sou uma garotinha Caicó O vivo em Caicó é mais gostoso Essa canção conta a história amorosa Do nosso irmãozinho Zezo Potiguar Ele já tá comendo aqui atrás Já? Ele já começou Não comecei ainda Mas já tá se lambendo Daqui a pouquinho eu vou jantar É, é só essa porquinha aí, né? A galinhazinha, né, amigo? Doutor Tadeu mandou pra gente Canta pra nós Chama Sucesso Galera de Campina Grande, um abraço Sucesso do meu mago, do mais de Lisabe Alô, Cremozinho, alô, Duma Cremosa Alô, Cremozinho Sua equipe Jhonny Brian E perdoar não quer dizer que eu vou voltar E superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda a minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser Sobrou a amizade Cadê a mãozinha? Cadê a mãozinha? Esse é o comportamento de um ex-casal E é só 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 Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Atenção 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 Vamos trabalhar Vai descendo Representação Do gelaguela Eu vou só Com o banco Os arroba Aqui hoje Junho Vai marco Vai marco E perdoar não quer dizer que eu vá voltar E superar não quer dizer que eu esqueci Hoje é o comum da minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Assim o dia a gente vai dar um beijo Por algum lugar Falou uma silva, galera de jardim, não sei o negócio Mas se você quiser Sobrou a amizade Sem muita intimidade E é só E é só E é só E é só Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal E é só E é só E é só E é só O nome dele é Rasmim de João Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal E é só Rasmim de João Sem abraço e nem beijo Sem abraço e nem beijo Eu sou o comportamento de um ex-casal E é só E é só E é só Rasmim de João Esse é o comportamento de um ex-casal Chegou o trato corporal O nome dele é francês O cantor, o cantor O balançado é de porra para vocês Ransville quer que faça a mídia do cantor ali Olha aí Não é brincadeira não, uma carreta de tijolo Terminou a casa de Luan Agora é a minha Meu parceiro Ransville diferente O meu cantor O alô do cantor O alô O alô O que ele está dizendo? Ele está entendendo nada Isso aí é o que dá Você recebeu uma carreta de tijolo Ele também recebeu uma carreta de tijolo Eu não ganhei receber nenhuma Pronto, então Isso aqui é repartório novo Verde Luiz Verde Luiz Estevam Ferreira A vontade do seu jovem Amor demais Lembra um dos momentos Que eu te amei demais Foi assim O galão em Seneslau Só nós dois E eu me perdi E eu me perdi Eu me perdi Louca por ti Bora, barulhinha Foi a noite mais louca por ti Amor demais Amor demais Lembro dos momentos Que eu te amei demais Foi assim Foi assim Só nós dois na praia Que eu te perdi Louco por ti Foi a noite mais louca por ti Foi a noite mais louca por ti É a vontade É a vontade Em nosso Deus Amor demais Amor demais Amor demais Amor demais Lembro dos momentos Que eu te amei demais Foi a noite mais louca por ti Só nós dois na praia E eu me perdi Louca por ti Foi a noite mais louca por ti Louco por ti Louco por ti Foi a noite mais louca por ti Ministério do turismo SESC e SENAC Governo federal União e reconstrução Governo do estado Colar Vai que mete Joga mais o SESC Meu jaropim naquele poder Eu jogo ela Meu sanguinho Do nosso Mais novo EP Respira Mereço pra você Meu amor Do a vontade Isso aí Vamos lá 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 Eu vou sair te ver agora Eu vou sair te ver agora Já não posso viver mais com você Você Eu vou sair te ver agora Eu vou sair te ver agora Eu vou voltar a viver mais com você Nada tem graça baby Eu fico perdida Eu vou sair te ver agora Alô 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 Gilbran Clube do Magas Alô Clube do Magas Xalopim É a vontade pra você Eu vou sair te ver mais com você O solteiro mais comissado do RN Eu vou sair te ver mais com você Alô 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 Quem gostou dá uma vaia bem grande pra nós Aê Caicó Alô Rafael de Lima Meu empresário eu tô muito feliz tá de volta aqui na festa de santana vija para rir viva chegou foi agradecer ao ministério do turismo o sesc senac eu gente o ninho divago barreto governo federal se prepara viu a união e reconstrução o governo do estado a colab ela era vai de bete lauge nota potiguar alô pedro lucas oi olha aqui passa para casa vamos trabalhar chega nós tem que pagar o avião passa para cá que nós temos um avião para pagar meu filho o avião tá pago meu filho é doido é não é falta pagar minha parte você não é meu sócio não sabe dessa então não vou com você hoje atenção junho você vai ter que pagar para mim com você não não você não foi a melhor que você você não fica aqui você não fica quieto você parece ter um catoco nada disso vou lá viu eu tô dentro vou embora agradecer a presença de todos vocês obrigado pelo carinho toda a galera nas cidades vizinhas tem gente jardim do ceridó aqui tem gente aqui tem gente de acarico jucurutu currasnovos jucurutu patos paraíba galera do serra negra serra negra serra negra serra negra colar também viu eu vou tá lá da pavidão agora bota aqui no telão o clb do nordeste que eu vou apresentar para vocês olha pra isso aí o que come o que bebe e o que canta já deixei já deixei isso aí faz tempo não vai juliana selen também tá aqui com nós segundo juliana selen também eu não estou te ligando amor nesse momento nesse momento fazia falta escutar de morro só por um instante sua respiração desculpa se estou quebrando nosso juramento sem existe outro no seu pensamento mas meu coração pediu pra te dizer já era já era já era o 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 e o o o Chega essa lei É a vontade No espesado Aí está a rodada Incessa o português Isso é a vontade, Caicô Joga mais o céu Aí, olha essa Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz tanto tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz Faz assim Meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Desde a primeira vez Ainda me lembro bem Aí Talvez eu seja Do seu passado Mais uma página E vou Ver no seu diário arrancada Sonho, choro e sinto E resta a nuvem ser asa Saudade Que quero arrancar Essa máquina Da minha vida Que vai Minha cabeça já está tão vazia, mas a primeira vez, ainda me lembro bem. Talvez eu seja você passar mais uma página, que foi um sediário arrancada. Sou eu, choro e sinto que nesta lua esperança, saudade que quero arrancar essa página. Sou eu, choro e sinto que nesta lua esperança, saudade que quero arrancar essa página. Pra minha vida, pra minha vida, pra minha vida, pra minha vida. Num cantinho rabiscado no verso, ela disse, meu amor, eu confesso, estou casando, mas o grande amor, Estou casando, mas o grande amor, mais o grande amor, mais o grande amor, mais o grande amor. Ai, Caicó! Do cantor mais lindo do Brasil, Adonis Antônio, direto de Paranhas. E o grande junho dos Bonés, saí, junho. Galera, se arrependo, não vou chegar, viu? A gente morou e cresceu. Na mesma, como se fosse o sol e a lua, dividindo o mesmo sério, eu a vi desabraxar. O mais lindo dos Través, eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo, mas ança-me aqui comigo. Olé, meu cabra, meu cabra, meu cabra, meu cabra, meu cabra, meu cabra. E saí, voltando-se para, me sentindo tão sozinho. O bom, o sabor amado, o ciúme, a gente quando não se assombe, me caixando sem carinho. O tempo passou e eu sofri calado, não deu pra tirar ela do pés aberto. Eu ia dizer que tava apaixonado, recebi o convite do seu casamento. Coleta chorada no papel bonito, chorei de emoção quando acabei de ler. No cantinho, rariscado no verso, ela diz, meu amor, eu confesso. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Eu adiço a conchita em outros braços Isso aí, conta dos pás Me sentindo tão sozinho No corpo, sabor a mar E se uniu A presença A presença da mídia Sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que tava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com língua chorada no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler E num cantinho rabiscado no verso Ela disse, meu amor, eu confesso Estou casado Mas o grande amor na minha vida é você O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer Recebi o convite do seu casamento Com língua chorada no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Nunca tinha um rabiscado no verso Ela disse, meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor Da minha vida é você Da minha vida é você Tira a senhora Alô, Abel Julio Alves Caraúbas, valo de vaga Meio da conversa Eita palma Essa aí é pesada Essa aqui é pesada Essa aqui é pesada O nome dela é Raval Vovinho Raval Vovinho Apareceu Carne e unha No meio da conversa O caso terminando Um fala o outro escuta E os olhos vão chorando E a lógica de tudo Desabora Chega até o uso Quando desabora O supor E o outro não se entrega Quem vai sair a rua As coisas põe na mala Enquanto o raio fuma Um cigarro na sala Solteira um E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sol E a luz de um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a camisa emprestada E a mulher em crise Todas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba lá no carro Se vai e se perfuma E liga pro amigo E tanto que depois Me jura nunca mais Vai perder esse amor E a mulher se abraça A mãe diz obrigado E põe aquela roupa Que agrada seu amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar a luz de vela E amor de sorrimento E perto E perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço A dor que tava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora A força da paixão que tem Dois corações e o paixão E uma história Vai lá E o erro do outro A vida é diferente A solidão dá espaço O amor que tava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora A força da paixão que tem Dois corações e uma história Convidou o bagaço A força da paixão que tem Três corações Raí, luó, o véio abusado E uma história É uma história É uma vontade pra você Fazer uma vontade E não tocar o rei Reginaldo Rossi É mesmo que nós não ter vindo Leviana O véio mais abusado Da zona do Céssio Motivar Céssio Motivar Aí Rafael de Lima De claro Você não viu Eu te amei E me entreguei Cachosa pro povo Abel De um jeito Que eu sei Eu te amei Alguém E eu te amei De um jeito De um jeito Eu te amei E eu te amei E eu te amei Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto